Música A Prefeitura Municipal de Tramandaí através da Secretaria Municipal de Turismo e Desporto está realizando até o dia 24 de fevereiro na capital das praias do Rio Grande do Sul em Nova Tramandaí e também em Oasis, os shows de verão 2019 Nesta noite nós estamos recebendo aqui em Tramandaí o Che Barbaridade conversar com o Cris aqui, um dos vocalistas também, o Enzo Munari galera aqui que representa o Litoral Norte dentro desta grande estrutura que é o Che Barbaridade, satisfação em tê-los aqui Satisfação é nossa, boa demais estar aqui conversando com os amigos Feliz demais hoje de fazermos esse baita show aqui em Tramandaí Já tem um baita público esperando pela entrada do Che Barbaridade no palco E eu e o Enzo estamos aí felizes de representar o nosso Litoral Norte, né Enzo? Estamos praticamente em casa, né? O Cris é da fronteira, mas já mora há alguns anos em Osório Eu natural de Osório, Tramandaí também é a nossa casa, né? A gente que se criou aí pelo Litoral, poder estar hoje aqui tocando em casa é um privilégio Essa nova tendência também daquelas músicas, né? Vocês que são músicos e claro, sempre estão atualizados As músicas, os novos hits também de Carnaval E não deixando a desejar também o Che Barbaridade Sempre inovando com músicas novas, repertório Acompanhando sempre a tendência musical de todo o país Nós estamos com 31 anos de carreira, são 26 CDs e 4 DVDs E eu acho que o grande segredo da estrada, da trajetória do Che Barbaridade É a reciclagem que sempre acontece automaticamente Sem perder a essência da música do Che Barbaridade, né? Acho que é um grande segredo, é uma grande sacada que a gente tem E tá sempre se reciclando, e se Deus quiser a gente vai se perpetuar por muitos e muitos anos ainda E essa dupla aí, de Osório, no Che Barbaridade Não tinha nada melhor pro Che Barbaridade Pois é, deu a casualidade, né? Do Cris, um fronteiriço Que tocou no balanço do Che, que era uma empresa que também fazia parte do Che Barbaridade Ter vindo morar em Osório E a gente ter já se conhecido há muitos anos E agora, já há dois anos que eu voltei pro Che Barbaridade A gente tá nessa parceria aí, canareando de dupla Eu acho que o mais legal de tudo é que, tipo, nós nos conhecíamos e não tínhamos afinidade E sem nos conhecermos, a gente é muito parecido Porque a gente é, os aspectos são muito parecidos entre o Enzo Pra quem acredita, nós somos cancerianos E o Enzo faz aniversário dia 13 de julho e eu faço dia 4 de julho Olha só a coincidência Então tem muita coisa aí legal Essa afinidade que os canários precisam ter dos cantores, né? E a gente formou uma grande dupla, com certeza Grande abraço, sucesso pra vocês Obrigado, igualmente Valeu Valeu Muito bem, tá aí então o Enzo Munar e o Cris Vocalistas do Che Barbaridade Que estão realizando o show aqui na capital das praias do Rio Grande do Sul Com imagens de Luiz Gonçalves Edição de Ricardo Bueno Juliano Mendonça Tem em Gaúcho aí ou não tem? 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 Amém. VAMOS SEI VAMOS! 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 Pensa frente nesse baile eu quero me apresentar Um balanço que eu penso no que eu se pode gostar Pode entrar a mão do que eu só tô tendo um barilho Por que eu entendo a cabeça do lugar o chão O galo chama de beijão Por todas as dadas E as mulheres das cadeiras E nos lutam pra pensar E a luz do som no cantão Para a minha perda Só com todos os dedos E o sol é bom No meu coração de cantar O galo chama de beijão A 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 beijão